Música Centro de Treinamento de Canguçu oferece os seguintes cursos Curso de Artesanato em Lã e Feltragem, 21 a 25 de Outubro e Curso de Reciclagem de Inseminadores, 29 e 30 de Outubro Informações pelos telefones 53-3252-2328 ou pelo telefone 53-999-479031 ou ainda pelo e-mail Música Quarto Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia e Primeira Jornada Sul Brasileira de Pesquisa em Plantas Medicinais e Homeopatia Dias 17 e 18 de Outubro no Centro de Eventos e Portal das Linguagens, Campus 1 da Universidade de Passo Fundo Quinto Dia de Campo de Hortaliças e Segundo Seminário de Horticultura Dia 5 de Novembro a partir das 8h30 no Salão Comunitário São Roque em Passo Fundo O Brasil é o quarto maior produtor mundial de mandioca e o Rio Grande do Sul é o terceiro estado com maior produção no país A Emater orienta produtores que se dedicam a essa atividade através da assistência técnica e extensão rural social Uma das famílias que são acompanhadas pela Emater é da família Munhoz de Barra do Ribeiro que está cultivando a planta, beneficiando na agroindústria e tem a venda garantida em uma grande rede de supermercado A mandioca, considerada uma das plantas mais antigas do Brasil, foi eleita pela ONU como o alimento mais importante do século XXI em razão da facilidade de produção em condições adversas e reconhecido potencial nutritivo No Rio Grande do Sul, a mandioca é conhecida como aipim e as maiores produções estão em Veracruz, Encruzilhada do Sul, Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul Em Barra do Ribeiro, apesar da área plantada não ser tão expressiva a agroindústria Munhoz está fazendo com que a situação comece a mudar na região centro-sul do estado com o apoio da Emater Aqui com a família Munhoz, nós tivemos um trabalho de auxiliar eles na escolha de cultivares de aipim porque tendo o aipim como carro-chefe de produção na propriedade eles precisavam ampliar, encontrar cultivares que ampliasse o período de oferta desse produto Então, nos anos de 2016 e 2017, juntamente com a Embrapa, foram realizados experimentos a campo com cultivares de aipim A Embrapa trouxe variedades do cerrado, de outros locais e nós testamos aqui para ver como que eles iriam responder às condições de solo e climáticas e dentro disso, atualmente, a família Munhoz já está com três variedades de aipim que eles trabalham, atuam, vendem comercialmente que é o aipim vassourinha, que já é uma variedade local mesmo, mais cultivada o torrense, que permitiu, então, estender um pouco mais esse período de oferta do produto que são duas variedades de aipim de cor branca, de polpa branca E desses experimentos com a Embrapa, então, foi selecionado a cultivar BRS 399 que é uma variedade diferenciada porque ela tem a polpa da raiz amarela Então, hoje em dia, eles trabalham com dois produtos de aipim o aipim de polpa branca e o aipim de polpa amarela A família começou a migrar para o cultivo de aipim aos poucos, em 2008 quando a renda da produção de fumo passou a não ser suficiente para o sustento deles Na época, quando a gente veio morar aqui nessa propriedade, a gente trabalhava com fumo, né? Daí, não foi dando muito certo, não dava renda, né? Assim, não cobria os gastos Daí, a gente teve que... começamos a pensar em mudar alguma coisa A gente plantou dois anos aipim, um pouquinho, né? Daí, a gente achou que tinha alguma sugestão de continuar ali, né? E daí, paramos com fumo Paramos com fumo e começamos a plantar aipim A área experimental em 2008 cresceu para seis hectares em 2009 Em 2012, foi duplicada a área e em 2013, ele começou a vender aipim com casca para uma grande rede de supermercados do estado Aí foi onde a gente começou a fornecer para os árvores em 2013, né? Tem dias que dá mais, tem dias que dá menos, né? É conforme eles pedem, né? Mas tem dias que a gente trabalha com 600 quilos Tem dias que trabalha na sexta-feira com 1.800 quilos Então, é mais ou menos essa quantia aí, né? E assim, surgiu a oportunidade para a família vender para esta empresa o aipim também descascado e embalado O que fez com que os munhós tivessem que montar uma estrutura legalizada para o beneficiamento Além de auxiliar a família na qualificação do cultivo A Emater também ajudou na implantação da agroindústria A família Munhar se cadastrou dentro do Programa Estadal de Agroindústria Familiar do Governo do Estado, né? O conhecido sabor gaúcho A partir do cadastramento da família A gente fez um levantamento inicial das necessidades que eles estavam pensando de ter dentro da agroindústria A gente fez um projeto dentro do dimensionamento que eles estariam interessados A partir deste projeto Foi inicialmente avaliado pela saúde o que o produtor gostaria de implementar Com a aprovação da saúde, a família colocou em prática uma estrutura de duas estufas existentes aqui na propriedade Depois dessa adequação e estruturação dessa agroindústria Foi solicitada a saúde para fazer a vistoria do empreendimento E a partir daí eles conquistaram o alvará sanitário para funcionamento E nada se perde nesta cadeia produtiva As cascas que sobram no beneficiamento também tem destino certo Depois que o IP chega na agroindústria Todo o resíduo, toda a sobra da raiz, a ponta e pé da mandioca E mais a rama Ela tem que ter um destino A gente conversou com os proprietários da unidade produtiva Para utilizar esse material então como alimentação dos animais Principalmente os bovinos que eles têm na propriedade A mandioca dá em torno de 20 toneladas por hectare de massa verde Considera isso aí uns 10% como resíduo E disso aí dá em torno de 10 toneladas de massa seca Com alto valor de proteína Isso dá diferença depois no peso do animal? Com certeza Além do mais, ele serve como um produto para eliminar os carrapatos Em função do ácido cianético Assim, o Aipim está contribuindo para a diversificação da produção Ampliação da renda E para que a família progrida e se mantenha unida na propriedade Para nós mudou totalmente Mudou até para os funcionários Porque o fumo é muito veneno Muito lida direto com o agrotóxico Então mudou Hoje nós podemos dizer que temos quase zero de agrotóxico com o Aipim Tudo é um serviço mais manual Mas é bem mais simples Tem bastante mão de obra Mas é um serviço mais simples Eu acho que está no caminho certo Porque na época a gente tinha dificuldade Hoje a gente tem dificuldade também Dificuldade tem em qualquer trabalho, em qualquer local Mas está melhorando A gente sente que está conseguindo pagar as quantias em dia Os investimentos Os insumos, tudo que a gente usa na lavoura A gente sempre está tudo certinho Então eu acho que as coisas estão melhorando Está no bom caminho Na Seasa de Porto Alegre, essa semana Se destacou em alta o Tomate Kaki Longa Vida Vendido a R$ 4,25 Alta de 70% E a batata inglesa Vendida a R$ 2,40 Com aumento de 26,32% Em baixa se destacou Uma mão formosa Vendido a R$ 3,08 Redução de 12% E a cebola nacional Que também se destacou em baixa Vendida a R$ 2,25 Com redução de 10% E no próximo bloco A gente continua com a família Munhoz De Barra do Ribeiro Para aprender a fazer uma sopa de aipim Transcrição e Legendas para a República Acomunicu 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 Legenda Adriana Zanotto